A terra tremeu essa tarde no município de São Domingos. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o tremor teve magnitude de 2.0. Os últimos eventos sísmicos registrados aqui em Sergipe aconteceram em Canhoba. Ano passado, em um dia, foram registrados 38 tremores naquela região.